Senhor presidente, dois fatos tornam o dia de hoje muito importante. Primeiro, hoje é 5 de outubro, aniversário da Constituição cidadão que o governo Bolsonaro, liderado pelo ministro Paulo Guedes, continua desfigurando, agora com a PEC 32. Mas é importante também que a Comissão de Trabalho e de Serviço Público, presidida pelo deputado Afonso Mota, hoje aprovou a convocação do ministro Paulo Guedes para esclarecer o conflito de interesses, na medida que tem conta em paraíso fiscal comprovadamente e se beneficia das políticas que ele próprio implementa. É conflito de interesses. O ministro Paulo Guedes vai sentar aqui para dar as explicações se é quem incluiu essa informação na declaração que fez para assumir o cargo. Também em homenagem às rádios comunitárias, PDT vota sim. Obrigado, deputado Paulo Ramos.